They gave you my heart Lá está! Moisa, água! É hora da caça Ele está logo ali! Estamos com ele na linha! Segurai firme, rapazes! Um grande tiro, capitão! Ele está solto, capitão! Ficai de olho naquela barbatana! Vê! À frente! Peguem-no! É um desgraçado escorregadinho! Ele está puxando, capitão! Ele está deixando o mar vermelho! Vem disso, rapazes! Acorda-se, pois, senhor! Vê! À frente! Vê! À frente! Vê! Vê! Acho que ele não gosta de nós, capitão! Logo à frente! A corda está segura, capitão! Ele saiu! Ele saiu! Cuidado com ele, capitão! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! É um monstro! Muito bem, capitão! Imagina a fazer da encara-la. Tinho! Ele saiu muito, decisione! Para se como conseguem auto-factão,